A Constituição hoje, ela está errada. Ela prevê que nós tenhamos eleições diretas apenas se tiver a vacância nos dois primeiros anos do mandato. Tendo a vacância nos últimos dois anos do mandato, as eleições seriam indiretas. A minha proposta de emenda à Constituição, ela visa alterar a Constituição para caso a vacância ocorra até o fim do terceiro ano do mandato, nós tenhamos eleições diretas, ficando indiretas apenas se for no último ano do mandato. A França, Portugal, prevê eleições diretas em caso de vacância do cargo. Então, não estou propondo nada original. Também não propus isso agora. Essa minha PEC é de 2016, ela é do ano passado. Agora, considero que ela deveria vigorar sim agora. É o mais justo. O mais justo é a população poder escolher quem ela quer e quem ela não quer. Algumas pessoas, às vezes por medo disso ou daquilo, estão defendendo que seja feito o processo indireto. O processo indireto, na minha concepção, vai piorar muito o que nós temos hoje. Hoje, existem cargos públicos, cargos técnicos na administração pública, que são ocupados com indicações político-partidárias, por pessoas que não têm qualificação técnica para exercer esses cargos. Mas outros cargos técnicos da administração pública são ocupados por pessoas técnicas. Isso vai piorar com o processo indireto. Cada pedacinho do Estado vai ser negociado pelos deputados. Vão querer indicar cada pedacinho do Estado. Vão querer fazer o caixa das suas reeleições no ano que vem com isso. Eu torço para estar enganado. Eu torço para que isso não ocorra. Mas me parece que esse processo indireto vai ser apenas uma forma de perpetuar os atuais parlamentares, loteando entre eles cada pedacinho do Estado, piorando um modelo que já é, na minha concepção, muito ruim. Então, me parece que eleições diretas é o mais justo. Deixar com que a população escolha quem ela quer e quem ela não quer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto